Mano, seja bem-vindo ao Devite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, pensa num quadro que eu gosto de fazer, dá orgulho de fazer esse aqui. Porque eu vou reagir às customizações que os inscritos mandaram pra mim. Me enviaram, gente, pra esse e-mail aqui, ó. Pergunte ao devite.gmail.com, as fotos e tal. E eu realmente não abri. A gente recebeu aqui, deixa eu até abrir pra gente ver. Vou colocar a tela, vou ficar aqui de lado, aqui ó. Eu realmente não abri nenhuma, eu faço questão de não abrir nenhuma pra poder reagir junto com vocês. Eu quero ter essa mesma primeira impressão que vocês vão ter aí também. Então, vamos começar aqui. Eu já vi aqui que o primeiro e-mail é do Felmy e o Felmy já me enviou as customizações no vídeo passado. Mas mesmo assim, eu vou abrir porque eu quero ver se tem novas, porque eu fiquei curioso. Quem assistiu o primeiro vídeo sabe o que eu tô falando, foram customizações bem legais. Vamos abrir aqui o Felmy? Salve, irmão. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade e ajudada que deu no vídeo de reação anterior. Esses dois são customs de AF1. Primeiro inspirado no Chicago e o segundo no Boston. Valeu, irmão. Gratidão. Inclusive, Felmy, que é o arroba aí, Felmy Sneakers Custom. Ele parou de me seguir, cara. Ele só seguia uma pessoa no Instagram dele, que era eu. Aí depois eu fui ver e ele não me seguia mais. Filho da mãe. Então, mano, mas na moral, ficou muito louco, obviamente. Gostei demais, se liga, esse aqui, ó. Dessa ideia aqui de ter como se ele tivesse pisado num pouco de tinta e espalhado. Gostei muito do logo derretendo e tal. Real. O Felmy manda muito, né, mano? Não vou nem perder muito tempo aqui porque o cara é zica, ó. Pegou aqui um tênis bem acabado também. Tava já um F1 já no final da vida. Amarelado, bem, com bastante crazy já. Ele deixou aqui novinho também do Celtics, né? Ficou muito da hora. Parabéns, Real. Felmy é Felmy, né? Vamos pra mais um. Vitor Santiago. Vamos ver se tem um pouco menos profissional aqui, né? Vitor Santiago, customizações dos inscritos. E aí, Caio? Show? Eu vou... Não lê. E aí, irmão? Fizemos essa nos inspirando em seu vídeo. Um vídeo seu. Tomara que você goste de bônus. Ainda tem um superstar que eu fiz um tempo atrás. Vamos lá. Air Force One Midi. Ah, que louco, mano. Que da hora. Ele fez igual o meu. Não, deixa eu pegar aqui. Pera aí. Vou ter que tirar aqui, ó. Pra quem não viu essa custom, né? Pera aí. Ele fez baseado nesse aqui, ó. Que também é o Chicago, né? O Felmy acabou de mostrar o Chicago Low que ele fez. E agora ele fez aqui. O outro cara fez o Chicago Midi. Que da hora, irmãos aí. Mano, eu fico muito feliz. Inclusive, teve alguns caras que já fizeram também a customização que eu fiz do Cactus Jack. Não sei se me enviaram, mas eu sei que lá atrás, quando eu fiz, fizeram. Foi bem legal. E aqui tem um superstar também, um de cada cor, derretendo. Vocês viram que derretendo faz... A galera gosta mesmo, né? Deixa eu ver. Tem um vídeo aqui. Ó, fez até um bumerangue. Puta, que legal, mano. Ficou muito louco. Vitor Santiago. Deixou o arroba do Instagram? Não deixou, né? Não deixou. Mas é o Vitor Santiago. Bem legal. Deixa eu ficar mais no canto, que essa tela tem que ficar grande aqui, né? Vamos lá. Pamela Ferrari. Bom dia, cara. Satisfação, meu camarada. Meu nome é Samuel. Sou tatuador em Araruama, Rio de Janeiro. Esse é o Stan Smith Triple White que eu comprei pra customizar. A ideia foi fazer uns detalhes de tubarão inspirado em um NMDR1 da Neighborhood. Segue fotos dele limpo, entre aspas. E algumas de processo de um fish do vídeo que eu fiz. Custom feita em janeiro. Faz alguns meses. O Instagram é arroba Screamwell. É isso? Espero que goste. Vamos lá. Não vou conseguir abrir o vídeo. Vamos lá. Ó, tem todo o processo aqui, ó. Fez com a caneta posca. Ah lá, ficou legal. Vamos ver. Parabéns de verdade. Screamwell. Ele falou o nome dele e falou, né? Samuel o nome dele? É Samuel. Mano, ficou muito louco. Gostei demais. Fez só com a caneta posca, né? E trabalho de artista, né, mano? O cara é tatuador. Tem uma mão firme. Tem um desenho legal. Gostei. Johnny Top, customização. Ah, já deu spoiler aqui. E aí, mano? Tranquilo? E aí? Falei com você na Sodout. Sou amigo do cara da 17. Meu nome é João. Meu Instagram de custom é... Arroba... Ragedi Underline Sneaker. Olha que louco aí. Ele fez um Air Force One. Também derretendo o logo. É a febre. É o sushi derretendo, né? Ficou bem legal. As cores ficaram bem legais também. Roxo e verde. Que eu mostrei também no último vídeo de reagindo a customizações. Também tinha um roxo e verde lá. A galera gosta. Não sei se também é inspirado no Charada, né? No Coringa, aliás. Vamos lá. Nike SB Omar Salazar. E aí, Caio? Segue foto do antes e depois do meu Nike SB. Sete anos de uso. Underline I Cordeiro 17. Lucas Cordeiro. Sete anos de uso? Que da hora. Olha lá. Ele reviveu. Eu acho muito louco isso. É você reviver algo do passado. Obviamente, a ideia da customização é você ter algo diferente. Mas também, você trazer algo que tá ali guardado, parado. Que você não usa mais porque não tá gostando. É porque tá velho. Então, ele trouxe um tênis de sete anos. E isso é muito louco, cara. Eu adoro isso. Toda vez que acontece isso, eu tenho que frisar isso. O quanto é da hora você pegar um tênis do seu armário que você não usa mais. Customizar ele ou restaurar ele. Trazer de volta a vida. É muito louco isso. Guilherme Galvão. Tenho antes e depois de um vídeo rápido que fiz no Instagram. Quando eu customizei. Coloquei as ponteiras de cadarço refletiva depois. Nome? Guilherme Instagram Cria Underline 2000. Rio de Janeiro. Ó, meteu o rosa. Deixa eu ver aqui. Toca pra transferir. Vamos ver o vídeo. Ó que da hora. Mesma pegada. Ele tem um tênis dele. Foi uma customização simples que o cara fez. Meteu ali um cadarço rosa. Meteu ali o logo rosa e acabou. Uma customização simples e único, tá ligado? Eu acho muito louco isso. E mano, não tô desmerecendo o cara, pelo amor de Deus. Mas qualquer pessoa consegue fazer isso, cara. Vai lá, compra uma tinta. Transforma o seu tênis num único tênis que existe. Simples assim. É muito louco, mano. Parabéns, Guilherme. Ficou da hora. Joab Pereira. O que você acha do Jordan 9? Não é customização. É... Vamos lá. Sabe, Caio. Parabéns pelo canal. Eu já curtia muito o tênis e depois de conhecer seu canal, passei a acompanhar mais o mundo dos sneakers e levei junto a esposa, que hoje também curte o mundo dos sneakers. Aí, mandei uma custom num tênis meu, porque você inspirou a tentar. E gostei do resultado. Revivi um Air Force One, que era todo branco, mas que estava bem velho e já meio amarelado. E eu dei uma sobrevida pra ele e fiz uma custom com o tema de Toy Story. Abraço. Observação. Só os logos da Nike ficaram estranhos, porque na hora de lavar, esfreguei demais. Arroba teruíde e arroba binapizza. Que da hora. Que da hora. Eu nem vi o tênis, mas a ideia é da hora. A história é da hora. O que eu acabei de falar é reviver um tênis que já está velho, que você não gosta mais tanto. Pelas cores ali, eu fico muito louco, mas vamos subir aqui. Olha isso, mano. Isso aqui é um trabalho de artista, mano. Isso é louco. Que muito louco. Fala a verdade, que tênis da hora. Esse, mano, é o tipo de tênis que se lança. Se a própria Nike lança. Ela tem projetos aí com crianças que eles criam vários tipos de tênis diferentes. E é muito próximo disso. E vende demais, assim. É muito louco. Gostei real, assim. Eu falei de criança porque é muito colorido, tá ligado? Esse lance de muito colorido, geralmente crianças fazem. E eu gosto. Eu gosto muito do lance colorido. Acho bem legal. Então, você pegou uma temática infantil, né? Porque é um desenho. E você conseguiu transferir isso para o tênis. O que é muito louco. E o tênis ficou novo de novo. E muito usável. E muito único. Que da hora. Tem mais foto? Nossa, que da hora. Sem palavras. É sério. Sem palavras. Ficou muito da hora. Olha que bonitinha. Ah, mano. Muito louco, mano. O que... Isso é louco. Qual que era o arroba? Vamos lá. Arroba teruide e arroba binapizza. É, binapizza. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. Posso estar errado aqui. Eles são da Coreia. Do Japão. Lembrando aqui pelos arroba, eu acho que é. Não mora. Mora num país oriental. Posso estar enganado também. Mas eu acho que é. Gabriel Domingos. Vamos lá. Mano, sigo seu trabalho há um tempo e agora ainda mais pelas customizações, cada vez mais louca. Fiz essas duas aí. Uma com tinta de tecido e outra com estilo hidrodipping. Nada profissional. Só mudar e criar um tênis só meu. Inclusive, usei um deles. Dá uma olhada aí depois no Insta. Arroba g.domingos. É isso. Mais um. Nada profissional. Algo novo. Algo que só eu vou ter. Muito louco. Aqui é um Ebernon. É isso? Isso. É um Ebernon. Ficou muito louco. Ele falou que cor que era? Não, né? Será que tem antes? Não tem antes. Ficou muito louco. Qual que é o hidrodipping? Ah, esse é o hidrodipping. Nossa, mano. Ficou. Você falou que não foi profissional? Você tá maluco. Quem fez isso aqui então? Pelo amor de Deus. Começa a trabalhar com isso e vira profissional. Ficou muito da hora. Os dois tênis ficaram muito da hora. Muito. É sério. Aliás, galera. Vocês podem ir comentando aqui embaixo o que vocês têm achado aí dos tênis, tá? É. Eu fico impressionado. Aliás, melhorou a qualidade do último vídeo. Não que o último vídeo tava ruim, mas aqui só tem coisa pica, mano. Tá muito da hora, velho. Parece até que é mentira. Parece que eu contratei pessoas pra fazer isso. Fala, Caio. Segue o vídeo da foto da custom do hidrodipping em uma chuteira. Olha lá. Ele fez o hidrodipping na chuteira do Messi. Ele era assim, né? E aí ele fez o hidrodipping e ficou assim. Ó. Outro cara que, mano, trabalha o profissional. Isolou tudo aqui, ó. O logo. O bagulho do Messi ali escrito Messi. A só linha aqui, ó. De látex e o caramba. O cara isolou tudo bonitinho. Ele fez um trabalho muito perfeitinho, tá ligado? E é muito louco. Espero que eu tenha ajudado nisso, inclusive. O acabamento das fotos não está finalizado. Espero não ter cortado no vídeo. Abraço, meu brother. Apareça a Didas mais vezes. Ah, tá. Esse é o cara que trabalha na Outlet da Didas. Que da hora. Ele não foi o primeiro hidrodipping. Ah, eu sei. Ele me mostrou uma vez um outro. Ele fez um outro tênis. Gostei pra caramba. Parabéns, Luiz. Ele trabalha na Adidas. Ele já tinha feito outros. Da hora. Pra mais um, Gabriel Greco. Essa foi uma das primeiras customizações. O que você achou? Achou que ficou bastante bom pra minhas primeiras realizações. Supreme com a Louis Vuitton. Slide. Cara, eu queria... Mano, eu juro pra você. Eu quero saber se você fez isso na mão. Se você fez isso no pincel. Ou se você mandou naquelas impressoras que já corta nesse estilo. Eu quero muito saber como você fez. Porque tá muito legal. Principalmente se foi a mão. Porque a gente vê que tem uns defeitinhos e tal. Mas se isso foi feito a mão. Incrível. Tá muito legal. O quadriculado. Será que foi você que fez o quadriculado também? Ou será que pegou o dinheiro do quadriculado? Porque esse aqui tá muito perfeito esse quadriculado. Não, sei que você que fez o quadriculado. Você tá maluco. Tá da hora demais. Ó, essa aqui tá até mais perfeitinha. Gostei, hein, mano? Se essa foi sua primeira custom, faz mais duas e começa a trabalhar com isso. Na moral. Que da hora, Gabriel. Parabéns mesmo. Cipó Leandro. Olá, irmão. Beleza? Depois de ficar viciado nos seus vídeos, comecei a customizar em criação paixão por tênis. Aí vão três custom que fiz pra mim, pra um amigo e pra minha esposa. Valeu. Arroba Cipó Leandro. Cipó Leandro. Sei lá. É... Nossa, eu fico rindo à toa aqui, mano. De bobo. Olha que da hora. Eu pago mó pau pra esse tipo de desenho, mano. Porque o cara tem que ser um artista pra fazer isso, na moral. Você precisa de uma técnica muito legal. Aliás, você precisa de uma cabeça muito boa. Pra você já ir imaginando o desenho pronto. Eu acho muito louco. Eu queria fazer uns trampos assim, tá ligado? À mão, assim. Eu acho muito da hora. E esse aqui ficou profissional. É sério. Essa é... Eu... 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 Ficou legal. Eu só não entendi muito bem. Existe uma camuflagem que é muito próxima disso. Só que ela tem um tamanho reduzida. Eu não sei se foi essa a ideia de fazer uma camuflagem que eu já vi. É... Então, talvez o conceito que você não deixou claro aqui, eu não tenha entendido muito bem. O teles tá bonito. As cores são muito bonitas. Branco, preto e vermelho é muito bonito. Eu não entendi muito bem o conceito. Eu não entendi muito bem a ideia. Tá ligado? Não tô falando mal. Tô falando que eu não entendi. Olha, até essa foto aqui ficou muito louca. Ficou até mais da hora. E aqui ele fez tipo um universo. E o... O que é que fala? É... É... Ah, esqueci. Enfim. Ficou muito louco também. Esse também ficou bem louco. É... Eu também cometi um erro. Inclusive, esses pontos a gente pode fazer só espirrando. Eu fiz uma primeira customização espirrando a tinta só. Que ficou muito louco as estrelas. É... E um outro eu fiz com pontinho e não ficou tão legal. Então, a próxima vez que você fizer, só faz com escova de dente ou com o próprio pincel espirrando assim. Que fica bem mais da hora também. Mas eu gostei também pra caramba. Eu, sinceramente, gostei mais desse. Eu achei muito louco esse trampo. É real. Gostei muito desse. Vamos pra mais um? Beatsgamers. Salve, David. Aí vai o meu Vansflame. InstaB8NSAndrelineBernardo. Olha lá. Show. Também pegou o Vanzinho lá. Meteu umas Flame. Ainda fez um degradê ainda. Vai. Vai pensando. Fez um degradêzinho. Da hora também. Beatsgamers. Caio Nogueira. Vamos lá. Eu vou ter que começar um pouco mais rápido. Tem muita gente. Ou vou ter que fazer dois vídeos. Antes. Cinza e preto. Depois preto e azul. Vamos lá. Pegou o Stefan Jonoski. Esse aqui, né? Show. Show. Ah, Stefan Jonoski mesmo. Ficou muito louco. Meteu em cima do papel higiênico. É pra falar que ficou uma bosta? Não ficou uma bosta não. Ficou em cima do papel higiênico. Os caras são engraçados, né, mano? Ai, meu Deus. Eu que trabalho com vídeo. Eu fico pensando os melhores quadros. Melhores luzes. E a galera não tá nem aí. Tá com o bagulho. Você manda um papel higiênico. E manda a foto. Ai, cara. Esse cara é engraçado. Qual que é o nome dele? Caio. Tinha que ser, né? Não, mas ficou da hora. Trouxe ele a vida de novo. E eu gostei. Gostei real mesmo. Fala, mano. Essa foi a primeira custom que eu fiz. Não ficou 100%. Mas já ficou com outras mil ideias de fazer os próximos. Admiro seu trampo. Tamo junto. Decidei fazer minha primeira customização. É... Antes de mais nada. É legal saber disso. Vocês que fizeram ou tem vontade de fazer. A primeira é, mano, é sempre vai ficar não tão boa quanto você espera. A primeira é pra você entender como é que funciona. E tudo bem se não ficou legal. Faz a segunda, vai ficar melhor. Faz a terceira, vai ficar melhor. E a quarta, vai ficar excelente. Então, acredita naquilo ali, cara. Não sei. Vamos ver se o seu ficou da hora. Pode ter sido o primeiro pela hora. Olha, já ficou da hora. É uma customização simples. Eu não sei se ele já tava pretão. Se ele já tava nessa cor ou não. Mas olha que... Olha que louco que ficou isso. Básico. Simples. E ficou muito louco. Achei único. E é isso. Sem palavras. Faz mais. Ah, você pintou também aqui em cima, talvez. A foto não tá dando pra ver muito bem. Parece que você pintou aqui em cima também. E é onde passa os cadarços, né? Mas não tá dando pra ver muito bem. Se é um cinza e tal. Mas ficou muito louco. De verdade. Felipe Freitas. Abraço. Vai, só pra mais uma. Só mais uma. Cara, parece que eu tava adivinhando que você ia fazer a reação de novo. Terminei a primeira parte hoje. Fiz o rosto do J. Cole. E uma frase dele que eu gosto muito. Provavelmente outros tênis que eu faço tupac. Que da hora. Segue as fotos aí. Vamos lá. Lucas BRTTTT. Olha. Olha que louco, mano. Nossa, que técnica da hora, velho. Caramba, mano. Eu gostei muito. Olha isso. Não, vamos ver o processo. Deve ter visto ao contrário. Não, pensa se o cara não... Puta de um artista. O cara conseguiu, sabe? Nossa, que louco. Como eu gosto de ver isso. Nossa, olha esse processo. Olha isso aqui, cara. Ainda bem que esse ficou por último. Love yours. Yours. Cara, qual que é o nome dele mesmo? Lucas Barreto, né? Arroba Lucas BRTTTT. Que bonito que ficou. Que técnica muito louca. É sério. Gostei demais. Eu queria ter esse dom, mano. De poder desenhar desse jeito. Porque eu não tenho. É sério. Eu vou lá e meto louco. Faço as coisas. Mas eu não me sinto tão à vontade pra fazer uma coisa tão bonita que nem ele fez. Então, mano. Esse foi o vídeo. Bota nos comentários aí o que você achou. Bota o comentário que vocês acharam das customizações. Vamos interagir. Eu quero saber das pessoas que customizaram também. Um pouquinho mais. Vocês podiam comentar um pouquinho mais aqui qual foi a inspiração e tal. Mano, da hora. Demais. Nossa, eu gostei uma mais que a outra. Hoje foram muitas profissionais. Eu não vou nem dizer qual foi a que eu mais gostei aqui. Eu. Eu porque eu não quero me expor. Mas põe vocês aí, beleza? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Eu vou reagir já aos próximos. Eu já vou gravar agora mesmo os outros porque tem muito mais ainda. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui embaixo. Compartilha pra dar uma força. Até o próximo vídeo. Devite. É nóis. Falou. Falou. Falou.